O Galaxy A32 é um dos integrantes menos refinados da nova geração da família Galaxy A. No entanto, engana-se quem acha que ele é o menos interessante. O aparelho possui diversas características dos modelos mais potentes. E hoje, nós do Review Custo-Benefício vamos te mostrar todos os seus pontos positivos e negativos. Lembrando que se você se interessar pelo A32, os links seguros estão aqui na descrição. Aviso dado, então bora pro review! O Galaxy A32 vem uma embalagem convencional da Samsung. Além do aparelho estão inclusos carregador de 15W, cabo USB no padrão C, chavinha para abrir a gaveta do chip e microSD e manual do usuário. É, ele também vem sem fone de ouvido, padrão amplamente adotado por vários fabricantes de um mês pra cá. Logo de cara, a primeira coisa que mais chama atenção foi o seu apelo minimalista. O smartphone tem um conjunto fotográfico no mesmo formato dos irmãos A52 e A72, mas as câmeras ficam coladas na tampa traseira, em vez de agrupadas em um bloco saltado. Essa opção de design não é inédita, mas se destaca positivamente pela simplicidade e elegância. Porém, um ponto negativo dessa escolha é que os sensores ficam levemente saltados do aparelho, deixando-os desprotegidos, então o cuidado tem que ser redobrado. O A32 possui corpo em plástico e acabamento brilhante. Visualmente, a aparência assemelha-se a mais de um smartphone premium. E ele está disponível nas cores azul, preta, branca e violeta. O intermediário também é o mais leve dos três modelos da linha, apesar de manter os 8.4mm de espessura. Referindo a conexões e slots, ele possui uma entrada para dois chips de operador e um de cartão de memória. Na lateral inferior, o A32 traz um conector para fone de ouvido, além de uma porta USB tipo C para carregamento e um único alto-falante. Ponto negativo, já que alguns concorrentes já trazem som estéreo em celulares da mesma faixa. Falando em tela, o A32 conta com uma Super AMOLED Full HD Plus de 90 Hz. A tela adotada pela Samsung tem bom nível de brilho, contraste infinito e preto perfeito. Até mesmo brilho mínimo é um bom destaque no A32, o que o torna confortável de ser usado no escuro. Esse é um dos pontos mais fortes da Samsung, eles não costumam economizar em boas telas. E com a taxa de atualização de 90 Hz, deixando rolagens, animação e jogos muito mais fluidos. Tá, mas e as câmeras? O Galaxy A32 traz um conjunto semelhante ao que vimos nos seus irmãos mais caros, A52 e A72. São quatro no total, sendo a principal de 64 megapixels, uma ultra-wide de 8 megapixels e duas de 5 megapixels, com lentes macro e profundidade. A câmera principal produz imagens com cores bastante vivas, definição excelente e ótimo alcance dinâmico HDR. E mesmo com a ausência de uma lente telephoto, o A32 faz um recorte dos 64 megapixels para oferecer zoom digital de até 10 vezes. Os resultados não são tão bons na aproximação máxima, mas as fotos até quatro vezes não sofrem tanto com a falta de detalhes. As fotos com câmera ultra-wide também são bem satisfatórias, embora os 8 megapixels não tragam muita definição nas imagens. Já a câmera macro em ambientes internos traz uma definição prejudicada, por ter foco fixo, é bom ficar esperto para manter sempre o objeto entre 3 e 5 centímetros, ou tudo sairá de foco. O modo retrato é bastante competente, embora seja possível encontrar algumas falhas no recorte do fundo. Quando o assunto são selfies, os 20 megapixels da câmera frontal faz bonito, com boa definição e cores vivas. Já as fotos em ambientes noturnos apresentam muitos ruídos, resultados da nitidez e das exposições exageradas para compensar a falta de luz. Em relação à gravação de vídeos, o A32 consegue gravar apenas até Full HD a 30 quadros por segundo. Devido à ausência da estabilização óptica, as gravações são mais tremidas. No entanto, as imagens são de boa qualidade. Falando em bateria, o A32 vem com os mesmos 5.000 mAh do seu antecessor A31. Ele é capaz de passar dois dias longe da tomada com uso moderado. Para quem faz uso mais leve com redes sociais e WhatsApp, poderia passar o final de semana fora de casa sem precisar preocupar com o carregador. E o tempo de recarga? Como temos o mesmo carregador e bateria de antes, o A32 acaba levando as mesmas 2 horas e 15 minutos para ir de 0 a 100. Falando em desempenho e armazenamento, o A32 vem com processador aéreo G80 da MediaTek, modelo octa-core com dois núcleos capazes de chegar a 2 GHz e outros 6 a 1.8 GHz. A ideia é que os núcleos mais rápidos e que consomem mais energia sejam usados apenas em tarefas mais exigentes, enquanto os mais lentos, mas que consomem menos bateria, operem na maior parte do tempo. Ele oferece 4 GB de memória RAM, quantidade típica em celulares de entrada. O total deve ser suficiente para dar conta do dia a dia. O A32 vem com 128 GB totais, dos quais aproximadamente 100 GB estão livres para o usuário ocupar como desejar. E ele permite o uso de cartão de memória tipo microSD de até 1 TB de capacidade. E vem com Android 11 instalado e tem direito a 4 anos de atualizações de sistema, de acordo com as novas políticas de suporte da Samsung. E não menos importante, ele tem todos os acessos necessários para o funcionamento top de celular. Apesar de não trazer suporte ao 5G nessa versão, o Galaxy A32 tem conexões dignas de um bom intermediário atualmente. Bluetooth 5.0 NFC para pagamentos por aproximação e Wi-Fi Dual Band, que habilita as frequências de 2.4 GHz e 5 GHz. E o preço, será que vale a pena o custo-benefício? Atualmente o modelo pode ser encontrado na faixa dos R$ 1.500 nas melhores lojas, o que é um valor interessante ao considerarmos os recursos que ele entrega e sua durabilidade com o passar do tempo. Bom, para concluir, o Galaxy A32 é um celular intermediário de 2021 bastante competente. Sua tela Super AMOLED com taxa de atualização de 90 Hz é um colir aos olhos, com ótima definição e cores vivas. Além da bateria que traz excelente autonomia. O aparelho no geral entrega um conjunto interessante para quem procura um bom intermediário para 2021 e 2022. Mas vai, eu quero saber de você. Conta aí nos comentários. Você acha que o A32 é um bom celular para adquirir? Manda o seu feedback aqui embaixo. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa o seu gostei. E não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho. Assim você irá economizar e receber as melhores análises e resenhas de produtos. Te vejo no próximo review. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.